Música Arca Bolso prevê lista de despesas que não serão enquadradas na nova regra fiscal. Governo recua e mantém isenção para compras internacionais entre pessoas físicas até 50 dólares. E você vai ver também. Após falas de presidente brasileiro, Ucrânia convida Lula a visitar Kiev e compreender a realidade da guerra. Polícia Federal deflaga a décima fase da Operação Lesa Pátria contra suspeitos de ataques aos três poderes. Europa aprova reforma climática para se tornar primeiro continente neutro até 2050. Segredos da longevidade. Novidade, professora aposentada com 100 anos, dá exemplos de como viver bem, com saúde e disposição. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o governo federal divulgou no fim da tarde de hoje o projeto da nova regra fiscal, chamado Arca-Bolso Fiscal, elaborado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai substituir o teto de gastos em vigor desde 2016. Como já havia sido adiantado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o crescimento real dos gastos terá piso de 0,6% e limite de 2,5% ao ano. A nova regra fiscal, idealizada pela gestão de Lula, vai substituir o teto de gastos atual norma que define limites para o uso do dinheiro público. De acordo com o teto, o crescimento das despesas da União fica atrelado à inflação do ano anterior. O Arca-Bolso vai alterar essa regra e propor que os gastos sejam definidos a partir do que o governo conseguir arrecadar no intervalo de um ano, com impostos, taxas, contribuições e aluguéis, que são as chamadas receitas primárias. De acordo com a proposta idealizada pelo Executivo, o governo vai poder ampliar os gastos públicos em até 70% do que for registrado de crescimento da receita em 12 meses. Para o ano que vem, o Executivo estima que as mudanças propostas pela nova regra fiscal possam garantir um adicional de R$ 172 bilhões para novas despesas públicas. A proposta começa a tramitar pela Câmara e, se aprovada, segue para o Senado. Caso os senadores façam alguma mudança no texto, ele volta para a análise dos deputados e só depois vai para a sanção do presidente. Depois de muitas críticas, o governo federal recuou e decidiu manter a isenção para compras internacionais de até US$ 50 entre pessoas físicas. A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um dia após o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, ter indicado que o governo desistiria de editar uma medida provisória para acabar com a isenção. O ministro não disse qual empresa pratica essa concorrência desleal, mas o centro da polêmica estão sites estrangeiros como Shen, Shopee e Alipress. As varejistas asiáticas são acusadas de aproveitar a isenção entre pessoas físicas para importar produtos do exterior sem pagar impostos, o que empresas brasileiras dizem ser concorrência desleal. Além de enviar compras internacionais como se fossem pessoas físicas, não jurídicas, algumas empresas também dividem um pedido de um mesmo consumidor em vários pacotes ou declaram um valor mais baixo para a mercadoria, para não ultrapassar a cota de US$ 50 e também não pagar tributos. Um dia depois da visita do chanceler da Rússia ao Brasil, o porta-voz das relações exteriores da Ucrânia, divulgou uma nota com críticas à postura do Brasil. As falas do presidente Lula sobre a invasão da Ucrânia têm repercutido mundo afora. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky convidou Lula para uma visita à Kiev para que possa compreender as reais razões da guerra. Recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocaram polêmica com os Estados Unidos, a União Europeia e a Ucrânia. O posicionamento do brasileiro levou Kiev a convidar Lula, acusado de ser favorável à Rússia, a visitar a Ucrânia para que possa compreender a realidade da agressão russa. De acordo com Lula, o Ocidente contribui para a continuidade do conflito entre Kiev e Moscou. Ele também apontou tanto a Rússia quanto a Ucrânia como responsáveis pela guerra iniciada há um ano. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. Após as declarações, os Estados Unidos acusaram o Brasil de estar papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. O governo ucraniano criticou o presidente brasileiro por colocar a vítima e o agressor no mesmo nível e por atacar os aliados da Ucrânia que a ajudam a proteger o país de uma agressão assassina. Kiev também pediu a Lula que compreenda as reais causas e a essência da guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022. Lula recebeu na última segunda-feira o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para promover uma mediação internacional na guerra da Ucrânia. A Rússia, sob sanções dos países ocidentais, iniciou uma ofensiva diplomática para convencer as potências emergentes de que está apenas se defendendo contra a hegemonia dos Estados Unidos. A mensagem vai ser repetida durante a semana pelo chanceler russo em vários países da América Latina. Diante de tanta repercussão negativa, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o Brasil só quer promover a paz. A Casa Branca chegou a dizer que o Brasil está repetindo propaganda russa e chinesa e que está tendo uma abordagem equivocada e problemática sobre a guerra na Ucrânia. O porta-voz da União Europeia fez questão de enfatizar que a Rússia é a única responsável pelo conflito. O G7, grupo formado pelos países mais ricos do mundo, afirmou hoje que os países que apoiarem a Rússia na invasão à Ucrânia enfrentarão custos severos. Depois de dois dias de reunião no Japão, os ministros das Relações Exteriores das Grandes Economias do Planeta não anunciaram novas medidas contra Moscou, mas prometeram responder aqueles que ajudam a Rússia a evitar as sanções impostas ou adquirir armas. Os ministros também anunciaram oposição às atividades de militarização de Pequim no Mar da China e reiteraram sua política a respeito de Taiwan. A declaração provocou uma reação irritada de Pequim, que acusou o grupo de maliciosamente caluniar e difamar a China. Durante o encontro, o G7 também pediu à Coreia do Norte que não execute novos lançamentos de mísseis ou testes nucleares. O governo federal se reuniu nesta manhã com governadores e prefeitos para discutir a segurança em escolas. O encontro foi convocado pelo presidente Lula e também contou com a presença de ministros e chefes dos três poderes. O Ministério da Justiça já adotou medidas emergenciais, liberando 150 milhões de reais para ações de segurança no ambiente escolar. O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que em apenas 10 dias, a pasta recebeu mais de 7 mil denúncias sobre suspeitas em escolas de todo o país e foram feitas mais de 200 apreensões. Nós temos 225 pessoas presas ou menores, crianças, adolescentes apreendidas. Isso em 10 dias. Dá uma média de mais de 20 por dia. Isso mostra que nós estamos diante de uma epidemia. Nós temos 694 intimações de adolescentes suspeitos em geral para prestar depoimentos em delegacias. E nós recebemos 7.473 denúncias por esse endereço do Ministério da Justiça. Então, quando nós olhamos uma situação em que há 225 prisões ou apreensões, isso permite, de modo muito eloquente e cabal, dimensionarmos que não são casos isolados. Ele acrescentou que em 10 dias foram detectados mais de mil casos suspeitos em investigação em todo o Brasil. Em relação às plataformas de redes digitais, foram feitas mais de 700 suspensões ou remoções de perfis. A Polícia Federal prendeu hoje 13 pessoas na décima fase da Operação Lesa Pátria, que investiga envolvidos nos atos extremistas das sedes dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão preventiva, 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. 13 pessoas foram presas e três são considerados foragidos. O objetivo da operação é identificar pessoas que participaram, financiaram, se omitiram ou incentivaram os ataques extremistas do dia 8 de janeiro em Brasília. A Operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente. Os suspeitos de participação e financiamento são investigados por seis crimes. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição de bem especialmente protegido. A primeira fase da operação foi deflagrada em 20 de janeiro. Até agora, 65 pessoas já foram presas preventivamente, 174 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Desde os ataques de 8 de janeiro, a Procuradoria já apresentou denúncia contra 912 pessoas por envolvimento nos atos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje as denúncias de invasão e pelo vandalismo das sedes dos três poderes que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes já votou para tornar réus os 100 denunciados. O julgamento será no plenário virtual do Supremo e vai até o dia 24 de abril. E o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, adiou a sessão do Congresso Nacional, convocada para a tarde desta terça-feira, em que deveria ser lido o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para investigar os atos de 8 de janeiro. A nova data estabelecida é dia 26 de abril. E veja a seguir, Europa aprova a reforma climática para se tornar primeiro continente neutro até 2050. E ainda, segredos da longevidade, professora aposentada com 100 anos, dá exemplo de como viver bem, com saúde e disposição. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos falar de economia. O preço do aluguel residencial disparou no primeiro trimestre de 2023. O aumento foi de quase 5% segundo o índice FIPZAP. O valor médio das locações residenciais no Brasil saltou 4,63%, segundo dados apresentados pelo índice FIPZAP+. O indicador monitora as 25 principais cidades brasileiras. A variação apresentada é duas vezes maior que a inflação oficial acumulada para o mesmo período, que foi de 2,09%. Já o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, utilizado no reajuste da maioria das locações no Brasil, teve alta de apenas 0,2% nos três primeiros meses deste ano. Com as oscilações, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 38,35 por metro quadrado em março. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira. Além de repercutir em dados fortes de atividade na China, investidores avaliaram falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e passaram o dia na expectativa pelo envio do arcabouço fiscal brasileiro ao Congresso Nacional. A moeda norte-americana avançou 0,81% e encerrou o dia cotada a R$ 4,97 na venda. E a economia da China cresceu 4,5% hoje, no primeiro trimestre. O resultado surpreendeu analistas econômicos e mexeu com as bolsas internacionais. O índice maior mostra que o país começou a se recuperar da política Covid-0, que durou três anos no decorrer da pandemia. A reabertura da China aconteceu há um mês e, com os fins das restrições, a população voltou a consumir, o que ajudou a puxar o número para cima. As vendas no varejo cresceram 10,6% nos primeiros três meses de 2023, em comparação com o mesmo período no ano passado. Embora a produção industrial também tenha aumentado, alguns pontos da economia ainda exigem atenção, porque o governo de Xi Jinping está tentando recuperar a confiança de empresas e investidores. A China é a maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A recuperação econômica do gigante asiático é a esperança para que o país volte a ser o motor do crescimento mundial, como foi nas últimas duas décadas. E olha só, um tribunal russo rejeitou hoje um pedido de libertação de um jornalista americano. O jornalista fez na corte a primeira aparição pública desde que os serviços de segurança russos o prenderam em março, enquanto fazia reportagens em Ekaterimburgo. O Kremlin afirma que Gershkovic foi preso em flagrante por espionagem, mas não apresentou provas, já que o processo ocorre em sigilo. Gershkovic permanecerá em prisão preventiva até pelo menos 29 de maio e pode pegar 20 anos de reclusão. A prisão causou comoção internacional, já que há décadas um jornalista ocidental não é detido e acusado de espionagem na Rússia. Desde a detenção, especula-se sobre a possibilidade de uma futura troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos. A Europa quer se tornar o primeiro continente neutro até 2050. O Parlamento Europeu aprovou hoje uma grande reforma nas políticas de mudanças climáticas no bloco, com o objetivo de reduzir em 62% a poluição emitida pelo mercado de carbono no período de 25 anos. Uma das leis visa reformar o complexo mercado de carbono, que desde 2005 obriga refinarias de petróleo, usinas de carvão, vidro e papel, entre outras, a comprar cotas de gás carbônico quando poluem. Esses setores respondem por 40% das emissões totais da União Europeia. A expectativa é reduzir cada vez mais as emissões de gases, que contribuem para o aquecimento global até 2030. As leis ainda precisam passar pelos parlamentos de cada país do bloco, mas deve ser apenas uma formalidade a mais. Os deputados europeus também aprovaram taxas inéditas de CO2 sobre produtos importados, como o cimento e o aço. O comércio de emissões gerou cerca de 32 bilhões de euros em todo o bloco em 2022. O número de pessoas centenárias no mundo está aumentando e nós vamos tentar descobrir os segredos da longevidade. É isso mesmo, Juliana. Você vai conhecer agora a história de uma gaúcha descendente de russos que acaba de completar 100 anos de vida. Completar um século de vida não é para qualquer um, ainda mais assim, um tão saudável como a dona Catarina, que nos últimos exames periódicos confirmou. Nenhum tipo de doença no meu. E que cabeça! Posso dizer que a minha memória é 100%. Lembro desde infância tudo, lembro até hoje o que aconteceu, o que vai estar acontecendo, só não sei o que vai acontecer. Quando o assunto é longevidade, a professora aposentada, que completou 100 anos de vida no último dia 8 de abril, é referência. Mas ela não é a única. Segundo a divisão de população da Organização das Nações Unidas, em 2021, cerca de 620 mil pessoas no mundo todo tinham 100 anos ou mais. Mas de acordo com a entidade, esse número vem crescendo e pode ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas até o final desta década. Mas quais serão os segredos da longevidade? Felicidade. Felicidade. Eu viajo muito, entendeu? Adoro viajar. Caminhar, se alimentar bem, dormir bem. As dicas dos idosos são confirmadas pela especialista em medicina do envelhecimento, Valéria Goulart. Existem vários trabalhos mostrando que se você fazer uma atividade física, você pode até diminuir a chance de morte em até 30%. E alimentação sempre a mais variada possível. Alimentos integrais, fruta, legumes, gãos, nozes, evitar muita gordura, alimentos ultraprocessados que envelhecem o nosso organismo, e aqueles alimentos muito químicos, gordurosos, beber bastante água, hidratação é fundamental, isso é demais, e também fazer consultas periódicas com o seu médico de confiança para poder realmente ver quais são os exames que estão alterados, o que pode fazer, fazer uma prevenção. A dona Catarina diz que segue à risca todas as recomendações. Cuida bem do físico e também da mente. Famosa por ter sido uma das primeiras professoras da cidade gaúcha de Erechim, dona Catarina lecionou por mais de 30 anos, e hoje ainda dá lição de vida aos descendentes. Como foi quando eu era criança, como eu aprendi a subir nas árvores, andar a cavalo, todas essas coisas eu fiz, e eles querem saber tudo como foi a minha vida da infância. Exercitar a memória, manter a mente ativa e sempre buscar a felicidade apesar dos desafios, são as dicas para uma vida longa do piscanalista Júnior Silva. Pessoas bem resolvidas, elas são felizes. Então a gente precisa resolver as pendências da nossa vida, mas sem perder o foco de fazer uma construção de vida. Porque quando a gente perde o propósito, a gente fica mais prostrado, né? Então eu acho que muitas pessoas que estão dentro de casa, nós precisamos encontrar o nosso propósito. Propósito é algo que a dona Catarina sempre teve. Além da profissão bem sucedida em uma época em que o espaço para a mulher no mercado era escasso, a professora conta como alcançou o casamento dos sonhos. Eu sempre disse assim, eu quero encontrar o moço alto, moreno e simpático. E encontrou com o seu Adolfo, ela se casou, teve quatro filhas, oito netos e dois bisnetos. Uma bela família, sempre muito presente. Isso eu acho que faz com que o idoso se sinta feliz. E se sente muito amada, né? Eu vejo que ela se sente muito amada. Muito amada, ela sabe que é. É aquela vó, aquela mãe que todos os dias alguém está dizendo, a gente diz, mãe, eu te amo. Eu telefono de manhã, quando dou tchau, eu te amo. Ela diz, eu te amo mais. Mas não é a família que dona Catarina atribui a maior felicidade de sua vida. A primeira, a maior alegria da minha vida foi aquele dia que eu me abracei com o Salvador do Mundo, Jesus Cristo. E essa fé também está entre os segredos da longevidade. E aí quando a gente começa, a gente tem esse encontro com Deus, a gente começa a encontrar que a vida, ela tem muito mais sabor, ela tem muito mais sentido. E é isso que as pessoas procuram. Com Deus tudo tem mais sabor, né? Tudo tem muito mais sentido. Tenho muita paz. Depois que aceitei Cristo, vivo em paz sempre e feliz. Disse tudo a dona Catarina, né? Que história linda. E a dona Catarina é da minha cidade. Olha só, Ju, parabéns. Então vamos lá, rumo aos 100 anos também, né? Com certeza, vamos lá. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.